O Senhor tem tudo o que o homem deseja Seja que o homem gosta A medida certa, a receita perfeita pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acordar em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza, pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito um passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ver você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser Parabéns, Mastruz Isso é que é bom Você tem tudo o que o homem deseja e que o homem gosta A medida certa, a receita perfeita pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acordar em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza, pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito um passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser Eita, porrozão! Bora, Ferreira, filho, meu filho!